Olá, aqui é o Victor Palanti, nesse vídeo vamos falar sobre a Dr. Peanut, que é uma das marcas de pasta de amendoim mais no hype no momento, mais em alta, patrocinando atletas, se destacando bastante, por muitos dizendo que é a pasta de amendoim mais gostosa que tem. Então aqui a gente tem as opções delas, tá, para você conhecer, você pode escolher a que você tiver mais vontade, mas vamos ver a questão de tabela, porque eu não gosto de falar de sabor, porque sabor é muito, é muito individual, mas tabela não, tabela é aquilo e acabou, né, tabela o corpo vai, não quer saber se é gostoso ou não, né, o corpo quer saber o que aquilo vai virar. Então vamos pegar aqui de avelã com whey protein, só para a gente analisar. Bom, a gente tem aqui, a tabela, é, ingredientes, amendoim torrado, creme de avelã, zero adição de açúcar, que vai em alto dextrina, óleo de algodão, leite em pó, gordura de palma, avelã, cacau em pó, soro de leite em pó, soja, cobertura sabor chocolate, zero adição de açúcar, whey protein, protein é concentrado, isso é whey protein, xilitol, sal, sucralose, ou seja, uma porrada de ingredientes, né. Nós vamos ver o quanto isso impacta na tabela. Então 20 gramas, se dá uma colher de sopa cheia, é, tem 117 calorias, sendo 5 gramas de carbo, 3 gramas de açúcar, tá, então, né, um pouquinho aí, mais da metade em açúcar, proteína 4 gramas e 9 gramas de gordura, sendo 2.9 gordura saturada. Ou seja, apesar dessa lista imensa de ingredientes, não impactou tanto na tabela, tá, então é uma tabela que dá pra você encaixar na sua dieta de boa, atletas de fisiculturismo usam essa marca, encaixam, é só questão de realmente você analisar. Bom, eu tenho 100, vou comer uma colher por dia, então eu preciso de 117 calorias na minha dieta, eu preciso encaixar esses 9 gramas de gordura, esses 5 gramas de carbo, esses 4 gramas de proteína. Então não é nada fora do comum, tá, então se você achar realmente muito gostosa, é só questão de você adaptar, você falar com o seu nutricionista e ele vai conseguir encaixar junto com alguma refeição, com pão, com banana, não sei como você gosta de comer pasta de amendoim, né. Deixa eu analisar aqui outro, vamos pegar esse, vamos pegar um, vamos pegar esse aqui, Cookies and Cream, que é creme de amendoim, ele não chama nem de pasta, chama de creme, né, vamos ver a diferença. Então aqui, ingrediente, amendoim, creme de chocolate branco, gordura vegetal, soro de leite, leite em pó, cookies de cacau sem glúten zero, sal, edulcorante, xilitol, sucralose, então tem também bastante adoçante, por isso que dá uma segurada no carboidrato. Então uma colher de sopa de 15 gramas, ou seja, uma colher de sopa não tão cheia quanto a outra, tem 79 calorias, sendo 5.6 carbo, 2 gramas de proteína e 6 de gordura. Então também é uma tabela dentro do padrão das tabelas de pasta de amendoim. Ou seja, apesar de ser Cookies and Cream, etc, etc, é uma pasta de amendoim que você consegue, um creme de amendoim que você consegue encaixar na sua dieta de boa também, tá? É uma tabela que é parecida com as dos concorrentes. Sendo assim, então, é um produto que tá dentro do padrão de mercado em relação à tabela nutricional, é só questão de calcular certinho, ver se você gosta do sabor e correr pra braço, beleza? Então é isso, aqui embaixo vai ter o link pra você adquirir sua pasta de amendoim, qualquer dúvida, só falar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!